Música Peneteli captura o nosso suspeito, nebeenvolva e acaso, assalta Baco Jovenida, tua nefamília e a Saborai Bobonaro. Sefe do Departamento de Investigação Criminal Nacional, o superintendente Zombeiro dos Reis informa que Peneteli captura o nosso autor para caso de assalta vítima Jovenida, nebetul a minha avó no Alinide, com motorizada e a área de Saborai, município Bobonaro. Dadao, Peneteli detém o nosso suspeito, não é em Há Tseluc identificado, no caso de assalta Malo e Hacailaco detém o nosso suspeito na rua. Não é em Há Tseluc, não é em Há Tseluc, não é em Há Tseluc. A terceira palavra, polícia tende o seu at Yeaomara, segundo, a relação com o caso de Nafatini e Hacurnaro, o caso de alcança, asaltando a Malo e a Lapangan, não é em Há Tseluc, não é em Há Tseluc, a polícia caiu, não é suspeito na rua, não é, desculpa, suspeito na rua, e se na rua não tem o policia, a polícia não tem o autor, não é em Há Tseluc, não é em Há Tseluc. A polícia é o caso de alcança, Não é em Há Tseluc. A terceira palavra, agora não é em Há Tseluc. o pessoal, não vai ligar para a parte de marcha assim, não vai publicar a informação que os dados completam na linha da sequela. Rafainha apresenta para o Tribunal Atuhalo o processo primeiro interrogatório. João Carlos Tito Silva, Ziamen.